E pessoal, que The Last of Us estava ruim no PC, isso a gente já sabe, mas eu estava esperando um vídeo de análise de um canal bem específico, que é a Digital Foundry, que muitos de vocês devem conhecer. Eles fizeram uma comparação entre o jogo no PC em dois setups diferentes, em comparação com o Playstation 5 no modo de performance. E eu queria mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, de tanto que a parada veio mal feita, isso aí é muito doido, a gente já testar esse tipo de coisa, e lá dá para ver algumas coisinhas que não tem como eu mostrar para vocês, porque eu não tenho outro setup aqui, nem coisa do tipo, tá? Então, se puder vir mesmo do canal, você me ajuda para caramba, certo? Entra aí nos grupos do Sr. Linguiz, inclusive de promoção, se você quiser comprar alguma coisinha no AliExpress ou na Amazon, use meus links da descrição. Mas antes, vamos um recadinho do seu patrocinador. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição, no carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. Bom, gente, cá estou eu. Vou ficar aqui na parte de baixo do vídeo mesmo, né? O canal, eu falei para vocês, Digital Foundry, né? Creio que muitos de vocês conhecem, né? Eu falei para vocês, eles estão testando aqui em duas máquinas, tá? Uma máquina mediana, uma máquina top de linha. Está aí comparando com o PlayStation 5 no seu modo de performance, né? Eles estão utilizando também o patchzinho último disponível, né? Que eu até trouxe informação aqui para vocês. Vamos dar uma conferida em algumas coisas. Primeiro aqui, gente, vocês podem ver que é um vídeo, né? De mais de uma hora de duração. Caso você queira detalhes, né? E tudo mais, recomendo assistir. Infelizmente, não tem em português. Aí, basicamente, juntaram três pessoas, né? E eles estão jogando as mesmas partes do jogo e fazendo comparações, no caso, né? Podem ver aqui, ó. Estou utilizando o Ryzen 5 3600 em conjunto com o RTX 2060. Super rodando o jogo, né? A 1440p com DLSS. Está com tudo no alto, só as texturas no médio. Um PlayStation 5 no modo de performance. E aqui, né? Um Core 9 12900K. Ou seja, processador top com o RTX 4090. Top em 4K com tudo no Ultra. Então, uma coisa que eu quero mostrar primeiro aqui para vocês é a parte, né? De compilação dos shaders, né? Ali que acontece quando você executa o jogo, né? Que o patchzinho, gente, o último disponível realmente deu uma melhorada nisso, né? Vocês podem ver que o Ryzen 3600, né? No dia de lançamento, vai demorar absurdos, 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 né? Para poder gerar todos os shaders, gente. E isso foi melhorado, como eu falei, consideravelmente, né? Você quer jogar agora, pelo menos nisso, né? Vai ter uma paz. Ainda assim, demora. O último patch, 25 minutos e 14 segundos, né? Demorou. E vocês vão ver que vai chegar a 41 minutos, ó. 41 minutos e 23 segundos, né? Ou seja, reduziu e muito. Poderia ser menor? Poderia. Mas é o que tem por hora. Outra coisa também muito interessante, gente, que é dita para a gente e é mostrada aqui agora nesse trecho, é a taxa de quadros, né? Quando você está mudando de cenário, né? Aparentemente no PC, tá? A taxa de quadros tende a cair quando você vai de uma área para outra, tá? Isto devido, né? Ao cenário que está sendo carregado de fundo. Isso faz a performance cair. Eu vou dar a play aqui para a gente ver. Porque podem ver que o Joel abriu uma porta, tá? E a performance, olha lá em cima, está chegando ali a menos de 50 quadros por segundo, né? Antes estava 60 na configuração do Ryzen 5 3600. E se você esperar alguns segundos aí, né? Igual ele está passando o tempo aqui para a gente. A performance volta o que era anteriormente, né? Ou seja, ele terminou de carregar tudo referente a essa área do jogo. E agora o processamento segue do jeito que é para ser. O que é bem estranho. Vocês podem ver que antes estava 51, 48, né? E agora depois de carregar foi para 63 após 50 segundos, gente. Isso é uma otimização horrível, ó. Vocês podem ver nessa mesma área aqui, né? Quando você está olhando ali para o horizonte, para a ponte. Está 63, 64, que já é acima de 60. Mas podia estar melhor chegando ali a 80, gente. O que é impressionante, gente. Impressionante essa má otimização. Outra coisa, gente, que a gente não pode deixar de mencionar são as texturas do jogo, né? Podem ver aqui, ó, que no médio, no médio com a configuração do Ryzen 3600, podem ver a textura da parede. Está horrível, né? E a que mais se assemelha à do PlayStation 5 é com o preset top, com tudo no ultra, né? O que nos leva, gente, à conclusão, pelo menos, que é um absurdo, né? Você precisa, para ter o mesmo resultado do PlayStation 5, você precisa de um PC muito top. Um PC que aqui no Brasil, você consegue comprar várias unidades de PlayStation 5. Aqui está uma comparação, ó, das configurações no baixo até o ultra, né? Pode ver que o baixo é horrível, né? É o médio, dá uma melhoradinha. Mas o alto ali a gente já considera o legal, o ultra que eu seja para 4K. Mas vocês podem ver que é uma diferença gritante, gritante mesmo, principalmente no baixo e no médio, né? São texturas horríveis, né? Que pelo menos, né, eu acho, assim, que não corresponde à qualidade que o jogo quer passar. Olha só a rachadura, ó. A rachadura quase nem existe, né? Aqui no baixo, enquanto aqui no alto já fica melhor um pouquinho, né? Realmente é algo impressionante, né? O que o PlayStation 5 consegue fazer, né? E o nível de otimização dos caras que eles conseguiram com o console, enquanto no PC deixa muito a desejar. Aqui, gente, outra parte que eles fazem uma medição. É outra parte bem mais para frente no jogo, tá? E eles fazem a medição dos três cenários aqui possíveis, né? Vocês vão ver que o PlayStation 5, né, deixa um PC caríssimo, tá? Caríssimo no chinelo em termos aí de carregar. Olha só, 13 segundos e 25 segundos, tá? Bem rápido nessa ceninha aqui que o Joel, né, lá para frente do jogo. Eu não lembro ao certo nem qual parte, mas tem um parque ali, né? A gente trafega pelo parque e tudo mais. Podem ver, ó, que já passou 30 segundos e até agora nada do Core 9, né? Nada, nada, nada. Isso é vergonhoso, vergonhoso para vocês verem o nível da otimização. Que veio, ó, 40, gente, quase um minuto. Quase um minuto com o Core 9, com o RTX 4090, carregar esta mesma parte, esta transição entre cenas. Vamos ver quanto tempo aqui vai demorar. Olha só, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. 54 segundos. Olha só, 54 segundos e aqui o Ryzen 5 3600 ainda nem deu as caras com mais de um minuto. Ainda não carregou, né, a ceninha aqui do Joel chegando no bosque, gente. É realmente impressionante. Olha aqui no PlayStation 5, eles comparando o Homem-Aranha, ó. Homem-Aranha demorou 1.92 e aqui no PC, com o mesmo Core 9, demorou 3.03, né? Ou seja, os ports da Sony, principalmente o The Last of Us, deixa muito a desejar. E eles fazem, gente, outros comparativos, né? Com efeitos que estão faltando na versão de PC, dentre outras coisas, né? Problemas de gente que não estava conseguindo abrir o jogo. Parece que isso, inclusive, já está sendo corrigido, igual eu falei para vocês nos últimos patches, né? Mas está aqui o canal Digital Foundry, dá uma olhadinha, se inscreve lá. Canal muito bom, tem sempre análise, né? Comparando aí versões de console, versões de PC e tudo mais. Para quem gosta de parte técnica, é um excelente conteúdo, beleza? Pessoal, muito obrigado a você que acompanha aí o canal e fui!